Coletiva com Guilherme Queiroz, primeiramente, parabéns pela estreia. Frankel Lima, da Rádio Sociedade, te pergunta, qual a sensação de marcar pela primeira vez com a camisa do Vitória? Alegria ou alívio? Acho que é uma alegria enorme, né? Eu acho que todo atacante quer estrear fazendo gol. Feliz demais pela oportunidade, eu acho que sempre tive vontade de jogar aqui no Vitória. Eu acho que estrear assim não tem coisa mais gostosa que estrear com gol. Eu acho que ficamos devendo um pouco, eu acho, em questão do resultado, mas eu, assim, particularmente, eu fiquei muito feliz por ter feito gol. Wilton Matos, da Rádio Sociedade. Após a estreia, como você avalia seu rendimento físico e técnico? Falta muito para estar 100%? A gente ainda é o primeiro jogo ainda da temporada, a gente vem numa semana bem forte. Eu acho que, com o tempo, a gente vai se adaptando ainda mais. Eu acho que tem tudo para melhorar, acho que estou em uns 70% aí, acho que vai melhorar bastante ainda. Trabalhar bastante para chegar o mais rápido possível ao meu 100% e poder ajudar ainda mais a minha equipe, meus companheiros, todo mundo, para dar alegria a essa torcida com mais gols. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Atacante só estreia, de fato, quando marca. E você, logo na estreia, marcou seu primeiro gol com a camisa do Vitória. E olhe que antes tinha tido uma chance, onde o goleiro adversário fez uma boa defesa. Qual foi sua maior dificuldade nesse jogo de estreia? Eu acho que o tempo ali, para todo mundo, muito quente até se acostumar com o sol ali, mas eu acho que a gente trabalhou bem, eu acho, por ser o primeiro jogo. Eu acho que tem muito a melhorar, o professor vem falando bastante com a gente e eu acho que tem tudo para agregar muito. Eu acho que, por ser o primeiro jogo, a gente mostrou muito bem e espero poder melhorar mais e poder dar mais alegria para a torcida com mais gols. Esse é o meu maior objetivo e estou muito feliz por ter estreado com um gol ainda. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Metrópole FM. Boa tarde, Guilherme. Parabéns pelo gol marcado ontem. Me chamou a atenção que você não é aquele centroavante que fica fixo na área. Gostaria que explicasse melhor essa sua característica de jogo. Eu, há anos atrás, jogava como beirada. Depois que começou a mudar com esse beirada acompanhar muito lateral, eu me coloquei como centroavante mesmo, mas centroavante mais moderno de movimentação, que tanto fica ali centralizado, mas sabe fazer a movimentação ali. Eu acho que cair bastante nas costas do zagueiro, ou até dar uma assistência e dar opção para o meio, para o próprio beirada, para fazer gol. Fábio Almeida, da Metrópole FM. Guilherme, a falta de ritmo fez você não sair com pelo menos dois gols da partida de ontem? Eu acho que faltou um pouco de atenção ali, um milésimo de detalhe ali. Eu acho que se fosse um pouquinho depois eu tinha feito diferente nos dois lances que eu tive antes do gol. Eu acho que dá para ter feito três gols aí, mas eu acho que um pouquinho mais de tranquilidade ali no momento. Se fosse um pouquinho depois eu acho que eu já estaria mais ambientado ao jogo e teria feito mais gols. Mas feliz por ter feito gol, a gente trabalha para fazer gol, principalmente atacante que é estrear com gol. E eu acho que não tem coisa mais gostosa que isso. Mas eu vou trabalhar bastante, melhorar minhas finalizações para poder, a próxima vez, ser 100%. Ter três chances e ter três gols. Oswaldo Barreto, do site Resenha na Rede. Guilherme, qual a sua avaliação do setor ofensivo na estreia do Campeonato Baiano? Ah, eu acho que não é só ofensivo, eu acho que todo mundo vem trabalhando junto, eu acho que num só objetivo. Tanto lá atrás a gente marca abaixo, quando é para pressionar, é todo mundo. Eu acho que todo mundo está no mesmo objetivo, tanto para jogar quanto para marcar. Eu acho que essa é a verdadeira força nossa, eu acho que é o conjunto mesmo. TV Araújo, do Galácticos Online. Boa tarde, Guilherme. Na primeira etapa, você participou de algumas oportunidades de gol do Vitória. E acabou conseguindo balançar as redes na estreia. Qual a importância de começar marcando? Eu acho que todo atacante quer estrear fazendo gol. Eu acho que é importante dar mais confiança para os próximos jogos. Igual citei, não foi o resultado que a gente queria, mas eu acho que fiquei feliz por ter feito gol, estrear com gol. Todo atacante quer estrear fazendo gol, eu acho que não tem coisa mais gostosa. Então, fiquei feliz por isso. Tássio Caldas, da Rádio Comunitária Cajazeiras. Apesar da vitória não ter vindo, várias oportunidades foram criadas e estrear com gol sempre é muito bom. O que passou em sua cabeça após o belo gol desse domingo? E o que fazer para conseguir aproveitar melhor as oportunidades que apareceram e continuar balançando as redes nos próximos jogos? Eu acho que todo jogo a gente vai vir trabalhando forte. Eu acho que por ser o primeiro jogo a gente até movimentou bastante. Tivemos bastante chance de gols. Eu acho que isso foi importante. Logo no primeiro tempo eu tive duas antes de fazer o gol. Eu acho que tem tudo para agregar e melhorar ainda mais com o entrosamento. São praticamente duas semanas de treinamento juntos com os outros companheiros. Eu acho que tem tudo para melhorar. E espero poder melhorar mais e poder ajudar meus companheiros e minha equipe. Obrigado, Guilherme. Coletivo encerrado. Obrigado.